Cubra o peito de frango com um pouco de presunto e espere que todos comecem a pedir essa receita. Um jeito delicioso de preparar o frango que você vai amar. Para esta receita, pegue três pedaços de peitos de frango. Faça alguns cortes no meio do frango dessa maneira. Conte-me como você faz frango recheado em sua casa. Eu adoraria saber sua receita. Amo ler o que vocês escrevem. Depois que aprendi esse jeito de preparar o frango, só recebo elogios. Depois que fizemos os cortes no frango, vamos temperar. Aqui eu temperei com sal a gosto. Coloquei também pimenta do reino a gosto, que não poderia faltar. Adicionei páprica a gosto. Essa páprica vai dar uma cor ao nosso frango e deixar delicioso. Feito isso pessoal, eu vou vir com azeite de oliva e vou cobrir os frangos assim. Depois vamos esfregar bem para que os temperos peguem bem em cada pedaço e ficar com o sabor de dar água na boca. Em uma tigela, misture 150 gramas de mussarela e 100 gramas de creme de leite. E antes que eu me esqueça, diga-me de onde está nos assistindo para que eu possa lhe enviar um abraço especial. Eu amo ler cada comentário de vocês e que estão gostando das receitas e sempre vejo a sua região. Eu adicionei também um ovo inteiro, salsa a gosto. E vamos misturar tudo isso muito bem. Em uma assadeira, coloque azeite de oliva e espalhe-o com um pincel dessa maneira. Isso vai servir para que o frango não grude. Em seguida, coloque os peitos de frango na assadeira. Acomode eles bem na assadeira. Essa receita é incrivelmente deliciosa. Faça-a em casa e depois volte aqui para me contar o que achou. Tenho certeza de que você e toda a sua família vão adorar. E em seguida, coloque no meio do frango o presunto. Aqui eu utilizei cerca de 100 gramas. Mais ou menos 2 para cada peito de frango no corte que fizemos. Muito simples e muito fácil de fazer. Agora para essa etapa, vamos adicionar o recheio que preparamos anteriormente. Coloque-o em cima das fatias de presunto. Repita o processo em todos os peitos de frango. Faça essa receita no almoço de domingo. Ela combina muito bem e todos vão te pedir a receita. Quando fizer, me conta a reação de cada um. Agora leve para assar no forno a 180 graus por 45 minutos. Aqui nosso peito de frango assou. Olha só que delícia que está ficando. Para ficar mais saboroso, adicione mussarela a gosto por cima. Quem aí não ama queijo? Se você também gosta, deixa nos comentários para eu saber a frase Eu amo queijo. Agora vamos levar para assar no forno novamente a 180 graus por mais 10 minutos. E nosso frango recheado já vai estar pronto. Veja como está lindo e super delicioso. É muito fácil de fazer e fica pronto muito rápido. Espero que você tenha gostado dessa receita maravilhosa. Eu vou cortar para mostrar para vocês. Façam muito aí e me conta o que achou. Obrigado por assistir a este vídeo. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo.